E aí pivás, beleza com vocês pessoal? Pra quem não me conhece, sou o Natan Xonado Seja bem-vindo ao canal Vlog do Xonado Galera, hoje eu tô na parte 2 Onde vai ser Enfrentar a equipe masculina Da seleção de Tucano Junto com a equipe de Kijinga Aí vão se enfrentar as duas equipes As duas equipes vão se enfrentar Pela Copa do Cisal, tá ligado? Super Copa Cisal Primeiro jogo Essa Copa tá se abrindo agora, né? Campeonato E vamos vendo o que acontece aí De um lado, Tucano Enfrentando Kijinga A equipe aqui, posso dizer que Do Luva de Pedreira aí, ó O carinha falou ali, ó Que o lateral esquerdo É o lateral esquerdo Que é o quebrote do Luva, é? É Aí É o que... Tá vendo? Então eles vão se aquecer aqui Pra jogar, pessoal Vão enfrentar A equipe de Tucano A seleção de Tucano A seleção de Tucano É o quebrote do Luva de Pedreira aí É isso? O Abandona Que traz a homenagem Do nosso querido O Neocles Que recentemente Perdeu aí os seus passos E de qualquer forma A gente quer aqui O Jair Que muita força Nesse momento A gente sabe que não é fácil Já era O Chui chamou E vamos que vamos Vamos pra essa partida aí Emocionante Agora conta pra gente aí Você que sua máxima experiência Como jogador Rodou o Brasil Todo Muitos títulos Estava na nossa seleção O FUT7 E agora como treinador Conta aí Como é que foi a sua Parte aí A sua experiência Pra passar por os jogadores Pra eles dentro Eu falei pra ele Mostrei algumas coisas Que eu tenho com o cara De cobertura Aqui no dia que eu cheguei Eu sei que Algumas coisas Que a gente É difícil da gente tirar Mas Sempre deixei eles Muito aberto Pra que eles me dessem A opinião também Porque De bom O Jair Hoje está Aqui Então Essa festa Suba-se tudo Não é É É A gente tem que ter Um grande ideia Então nós temos Um grande ideia Passamos por uma experiência Melhor E o time está preparado Acredito que temos Que tudo pra fazer Uma grande estreia Sabemos que a estreia Gera uma espetácia Sola a animação É quem está com a gente E daqui a pouquinho A gente volta Para a abertura Por Santos Da Copa do Cisal Já temos bola rolando Já temos bola em jogo Bruno Marcelo Vai trazer então já já Os detalhes Todas as informações Desse momento Da abertura Da Copa do Cisal Por isso que eu digo Que é importante Bruno Que nós já tínhamos Bem antes A bola está rolando 20 minutos 15 minutos As escalações As escalações de nós Até para que nós iniciamos Já o nosso trabalho Com essas informações De nós Kijing E Tucano Tucano E Kijing Bruno já está pronto por aí Garoto Por gentileza Manda para nós aí Todas essas informações Vamos lá Vamos lá Bola já está rolando Meu querido vereador Sérgio Que também está Aqui com a gente Notando essa força Bola em movimento Em relação ao Kijing Já trabalha Já acaba aqui No setor ofensivo Com todo Da camiseta De número 4 Bruno está buscando Já ali as informações Atualizando Todas as fichas técnicas Onde aí então Um retardo Das informações Das duas ações Repassada Ao repórter Bruno E por isso também Retardo aqui O nosso trabalho Já visa Que há necessidade De que tenhamos Essa informação E Tucano Se manda Para o campo de ataque A primeira investida E a bola vai Tomando o rumo Em dinheiro Em dinheiro Ricardo Maia Que também está No apoio Valorizando A boa prática Do esporte Aqui no município Tucanense E que gente A gente conta A tratada Para o Pedro Ninho Mais Para ele Que cobrou a nossa equipe Para hoje Nós vindo aqui Prazer Alegria Do que o Pedro E 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 o Pedro Alisson Com a jaqueta Do número 15 Vitor Boa 16 Renan Com a 17 Jaqueta De 18 Juan Ed Jaqueta 19 Paulo Para a jaqueta 20 Ritro Buster O 10 Para 23 Lobos com a jaqueta de rio O 0 Jogos Eu não vou Para a jaqueta Vitor Com a 4 Anto Joginho o Flávio, o 7, o Pachinho com a jaqueta 8, o Ricardo com a jaqueta 9, o Robinho com a 10, o Ricardo com a 10, o Ricardo com a 10, o Robinho e o Ailton com a jaqueta de vidro. E aí o Seleção de Vigilha, Tucano e que Juizinho, vamos esperar um espetáculo nas duas Seleções. Vai abrir espaço, Alakdini chegando, a Climba aqui no Lange! E a defesa do Toplar! Ela é só que dizia que ficou bem o resultado do jogo aqui! Vai lá! Vai! 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 Rádio! O que é isso? . . E aí, o Carlinhos aqui, ó, e aqui o Lelão Javendor? Os enteranos aqui. Os enteranos vem aí, ó. Os enteranos, jogadores aqui da seleção do Tucano, o que tá precisando aí na mentira aí? Tá faltando? Tá faltando, na minha opinião, rapaz. O meio centralizar junto com o ataque pra pressionar aqui, gente. Vocês viram ali o técnico ali, toda hora falando com o Ian aqui. Ian? Esse, o dois, o dois. É, eu acredito que ele não esteja bem fisicamente, não. E na posição errada também. É, né? É. Ó lá, mais um ataque perigoso. Tá dominando o jogo, o Kijing. Na época que você jogava, o Kijing era bom também assim? Ou era mais fraco? Ah, no meu tempo, o Tucano, não tinha pra ninguém. Não tinha pra ninguém, não. O Tucano, a gente ia aqui, né? Aqui, ó, no meu tempo aí, é ao contrário. O Tucano dominava o jogo. E hoje, hoje, o Kijing tá dominando o jogo. Não é? Mas futebol acontece. É, tá. Vamos nos dois segundos. Começa o menino novo, né? Você já tem experiência até demais. É, velho. Valeu, valeu. Valeu. , por favor. Já começou a sonradão. Tá indo a tonemora. Já acabou por dentro de Marcos Case. Na tentativa vai gerar. 都ina... Olha Tumeno, é bom. Acabar прим, pena ninguém, tensão, gaz E aí Bruno, isso aí o goleiro André estava bem ligado no jogo. E a torcida vai à loucura, galera! Rapaziada, agora meu irmão vai entrar, deixa eu liga só. Atropelou o Fusquinha lá, viu, pessoal? Tu viu, Marcos? É, não dá pra ver, o Fusquinha vai te passar no voto por lá. Beleza! Vamos lá, Tucano vai mexer. Vamos ver como a equipe de Tucano vai se comportar agora com a entrada do meu irmão. Vamos ver se faz um golzinho aí. Vamos ver o antico, a gente costuma falar aí na zona de cima. Mas é uma vez que o gol vai alajar aí na seleção do meu irmão. E aí? 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 É isso aí. E aí? E aí? Não chegava bem quando teve um laço, e eu tocando o gol, e agora vai para a unidade, agora tocando, quando o cano cruza, é tudo bem, amarrado o negócio aí, amarrado o negócio, não tá bom, aqui na equipa do Alexandre, não tem uma camiseta que tem uma camiseta, aqui na equipa, arremesso lateral, é isso ou é o fã de bola? Isso, lateral, já foi cobrado pela seleção do Tucano. Bota a seleção do Tucanesh, mete bola por dentro do corredor, ele tá trabalhando jogado ali por dentro, mete na direita, arremesso de bola, lá vai tocando, por baixo, chega de morda, e lá vai que gente na direita, tá vendo aqui, tá vendo aqui o coração, ropa de novo, olha, olha aqui, pra cima dele, tentou de longe, mas jogada nada legal, Tucano pressiona, Kijic tenta dominar, tô sentido que Tucano pudesse gostar do jogo, começa em porrítio, lá vem Tucano, saiu que é o bolo duro. Tem bola parada, o cano vai pra jogar, o Jútero abre, não é isso? O cano vai pro bolo, o bolo parada, segue pro cara velho Vamos lá, você chega aqui, vai colocar a bola na zona do Bapaká Já erguei, bola bem por baixo Chega lá, vou jogar o café E o Pucarina chegou É bom, Nami, lá vem salta o caneta e bola no espaço aéreo Subiu no meio do caminho, aqui pra fazer corte Bruno Marcelo, gostou do primeiro tempo, fora garoto Primeiro tempo muito bom, né, Tugano que vive, começou a frente, pressionando o parecido Tugano Não dando o Wester E Tugano, depois da mudança, da modificação que fez Acordou, foi jogo, começou a gostar do espetáculo, foi pra cima E Tugano, caiu um pouco de produção, né, nesse primeiro tempo Mas o placar é justo, 0x0, igual pra igual Vamos esperar o segundo tempo, pra ver o... como é que vem Que rigue, pra essa partida do segundo tempo, né, se vai haver alguma modificação Obrigado por dar o nível do tempo, a gente sabe da dificuldade, né Nossa equipe é uma equipe jovem E a equipe de Kishink já é um pouco mais experiente Começamos um pouco perdidos na partida, mas Nos dez minutos finais a gente conseguiu acertar, e começou a pressionar a equipe O que você acha que precisa mudar aí na segunda etapa? Acho que é só esse detalhe que a gente acertou agora no final do primeiro tempo Continua assim que a gente vai fazer o gol Aleluia Aplausos 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 Obrigado.